E aí, galera, aqui é o Abcindo, vou apresentar pra vocês um plugin muito top, que é o Simples PvP Drops. O que seria ele? Ele é mais utilizado em ser full PvP, porque você pode desativar o drop dos itens, você pode colocar tempo pra sumir os itens, ou você pode deixar zero, que já sobe o item automático, tá ligado? Pra não ficar limpando automático, pra não ficar aquele monte de item quando o cara morrer no chão. Esse daqui é o bucket dele, ó, cpdrops, tá vendo? Não tem permisso, não tem comando, nada, é só normalzão nele, só colocar, ele é bem levinho. Aqui aparece um pouco das configurações dele, ó, que eu vou mostrar já pra vocês ali. Aqui, ele tem 693 download, ele tem uma versão só, a versão 1.0, mas tá funcionando, então ele vai testar agora. Eu vou me usar aqui, entrar nas configurações. Aqui, ó, primeiro você tem que ativar, remove o drop, true, tá vendo? Se eu deixar assim, só no true e deixar 3, a cada 3 segundos ele vai limpar o item no chão, entendeu? Se eu deixar zero, a hora que o cara morrer já vai sumir, entendeu? Vai fazer uma fumacinha e vai sumir. Eu vou deixar 2, só pra mostrar pra vocês a fumacinha. Aqui, dndrops, tá vendo? Seria que eu não posso jogar item no chão. Se eu deixar true aqui, eu posso até mudar a mensagem que tá escrito aqui, ó. Você não pode jogar item no chão, entendeu? Só vou deixar falsa essa parte aqui. Mas é isso que ele funciona, dndrop. Evitar o drop de itens. Os caras que pegam algum kit e jogam no chão, entendeu? Pra jogar pra outra pessoa, é só dar true aqui, já era. Eu vou fechar. Logins, aqui. Logo server, Minecraft. Eu vou mostrar direto pra vocês que funciona aqui. Vou mostrar uma cafeína marota aqui. Opa. Multiplayer. GeoCraft. Aqui, ó. Vou pegar alguns itens aqui, vai. Pegar um bloco aqui. Uma espada ali e uma arma. Tá vendo? Joguei, ó. Nem vai dar tempo de jogar tudo. Ah, deu. Tá vendo, ó. Eu vou fazer essa fumacinha e vai sumir. Se eu tivesse deixado 0 lá, a hora que eu jogasse na mão, ele já ia sumir. Entendeu? E se eu deixasse o no drop, quando eu apertasse o Q aqui pra jogar o item no chão, ia aparecer a mensagem. Aquela é em inglês. Lógico, você pode traduzir. Você não pode jogar o item no chão. Entendeu? Aí, tipo, travar o item no seu inventário e ficar tudo aqui embaixo. Eu acho que é isso, galera. Esse é um plugin bem simples. Se gostou, deixa o joinha. Se eu favorizo, se eu for no canal, se não é inscrito. Se tem alguma sugestão de plugin, deixa aí nos comentários. Que sempre eu vejo. Se for melhor, manda o bucket pra mim, tá ligado? É mais fácil eu ver direto no bucket. Segue no Twitter. Dá um fórum no Twitch TV lá. Vamos fazer um live agora. E vamos que vamos. Valeu, galera. Eu vou assistir até agora. Transcrição e Legendas por Quintal